Olha, eu estou aqui com o chefe Marcos Paulo, do restaurante Paulos. O que significa o nome do Paulos aí no caminhão da Copa Event, da coleta seletiva? A gente está começando, engatinhando um trabalho para ajudar na questão ecológica, na questão da procedência dos nossos riscos que nós produzimos. Estamos junto com a Copa Event, estamos dando treinamento para os nossos colaboradores, fazendo o que tem que ser feito e apoiando a coleta seletiva no Guarujá. Muito bem, parabéns aí pela iniciativa, eu sei que você está sendo pioneiro. É tardio e já devia ter começado antes, mas tudo tem um tempo, tudo tem uma proposta. E temos todos que tenham essa consciência porque não tem outro caminho.